Olá, meu nome é Antônio Bruno Magalhães Lima, sou bolsista PIBIC-CNPQ na orientação da professora doutora Michelle de Oliveira Maia Parente e eu vou apresentar um pouco pra vocês o nosso trabalho intitulado Digestibilidade e Nutrientes em Ovinhos Alimentados com Teores Crescentes e Boa e Bebação na Dieta. Então atualmente a ovinocultura apresenta uma cadeia produtiva de grande importância socioeconômica para o Brasil, em especial na região nordeste onde se concentra um dos maiores rebanhos nacionais. O sistema de produção de ovinos em confinamento vem como uma alternativa para os produtores, poder estar confinando esses animais e aumentar o seu índice produtivo. A alimentação atualmente é a maior entrave desse sistema de produção, principalmente aquelas baseadas em milho e soja, que são ingredientes com valor elevado no mercado fornecedor. E a utilização de alimentos alternativos ou subprodutos podem ser uma estratégia para os produtores e desta forma diminuir os custos com a alimentação desses animais. E o babassu é uma palmeira bem abundante na região norte e nordeste do Brasil, sendo seus subprodutos, seus produtos e subprodutos têm grande potencial para ser usado na alimentação desses animais. E a objetivos foi avaliar a digestibilidade de nutrientes em ovinos alimentados com teores crescentes de boa e babassu na dieta. E a objetivos específicos foi determinar o consumo e digestibilidade dos nutrientes, matéria seca, matéria, matéria orgânica, proteína bruta, fibra e detergente neutro, carboidratos totais e carboidratos não fibrosos. Em ovinos alimentados com teores crescentes da boa. E determinar os níveis de NDT da digestibilidade experimentais através dos dados de digestibilidade. E então, na metodologia, foi para a digestibilidade, foram utilizados 28 ovinos com um peso de 20, mais ou menos, 3 kg, com média de 4 meses de idade. Os animais foram confinados por um período de 60 dias, sendo 10 dias para adaptação, 50 dias de confinamento, 5 dias para coleta de dados de digestibilidade. Durante o experimento, água e sal mineral estavam disponibilizados para os animais à vontade. Foram avaliados 4 dias experimentais, com 4 níveis de inclusão na borra, 0, 5, 10 e 15%. As dietas foram fornecidas sempre às 8 e às 3 horas da tarde, tendo em vista a sobra de 10%. Ou seja, diariamente ela era ajustada para sobrar 10% e garantir que os animais estavam consumindo à vontade. Ao final do experimento, as amostras de alimentos oferecidos, sobras e fezes foram coletadas, 10% do total, e armazenadas em freezer. Para a digestibilidade foi feita através de bolsas coletoras individuais, que estavam acopladas nos animais durante os 5 dias de coleta. As amostras de fezes foram coletadas às 8 e às 4 horas da tarde, e armazenadas. O alimento fornecido às sobras foram pesado para cálculo de consumo médio e diário, e o consumo de matéria seca diária foi obtido pela diferença entre o ofertado e a sobra. As dietas experimentais, nós temos aqui o volumoso, era a base de tifeno de tifton. Aí tinha a borra de bobações 4 níveis, sendo o primeiro nível 0%, ou seja, era a dieta controle desse experimento, 0% de inclusão. Milho moído, farelo de soja, farelo de trigo, calcário e mistura mineral. As dietas existem aqui, nós temos uma composição química, com base na matéria seca, material gânico e etc. Nós podemos observar aqui no nível de fibra em detergente neutro, que quanto maior o nível de inclusão na borra, maior o nível de fibra. A borra tem um nível significante de fibra, então quanto maior o nível de inclusão, maior o seu nível presente na dieta. Em resultados, nós podemos observar aqui o efeito linear para o consumo de matéria seca, consequentemente, havendo o efeito linear para o consumo de proteína bruta, consumo de extrato etéreo, consumo de matéria orgânica e etc. Nós podemos observar aqui o efeito para o consumo de fibra em detergente neutro também. Consequentemente, a borra, como eu já falei, ela é rica em fibra, então quando o animal teve um consumo maior de fibra, quando recebeu os maiores níveis de inclusão da borra. Consequentemente, quando o animal passou a consumir os maiores níveis de inclusão da borra, devido a esse maior nível de fibra na dieta, aumentou a taxa de passagem do alimento do trato gastrointestinal do animal. Consequentemente, houve uma redução da digestibilidade de algumas variáveis, como nós podemos observar aqui nessa tabela. Então, conclusão, é possível a utilização de até 15% da borra de vacina de atos de poderes em terminação, sem limitar o consumo de matéria seca e nutrientes pelos animais, promovendo somente uma leve redução da digestibilidade de alguns nutrientes. Agradecimentos a FAPEMA, ao CNPq, ao CCA, à UFMA e à CAPSA. Então, esse foi o nosso trabalho e meu muito obrigado.